E tamo de volta com mais Napoleon Total War. No vídeo passado tomamos o Cairo, né? E agora nós temos que nos preparar para uma possível revolta que vai acontecer aqui, né? Olha isso. O pessoal tá puto. Os pobres são indiferentes. Mas vai ter uma revolta aqui, não tem como impedir, galera. Descontentamento tá alto. Eu posso até reduzir, mas a cidade vai revoltar. Não adianta. Esse cara não chega aqui agora. Esses caras não chegam aqui por enquanto. Chega? Não, não chega. Chega? Não chega. Será que esse cara chega aqui? Será que o Jean-Baptiste Kleber chega aqui? Vamos ver como é que fica... Olha! Olha! Eu acho que não vai revoltar. Eu acho que não vai... Eu acho que não vai ter revolta porque eu consegui chegar aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno e ver o que vai rolar. Eu deixei meu agente nesse exército aqui, né? Cala a boca. Eu deixei meu agente nesse exército aqui para eu poder despistar sabotando esses caras aqui caso eu precise. Eu duvido que vá funcionar, mas ele vai lá ficar espionando. Enquanto isso eu tô recrutando toda essa galera aqui, ó. Canhão, cavalinho, Pocotó. Vamos passar. Tomara que não revolte. Eu não vou precisar cortar porque Napoleão tem poucas facções, né? Então os turnos são bem rápidos. Cara, eu só queria que não revoltasse. Se não revoltar eu vou conseguir curar meu soldado. Aê! Captura a cidade de Jaffa? Não, não vou capturar nada não. Palestina lá em cima. Ahn, tá bom. Consegui conter a revolta. Consegui conter a revolta aqui. Entra aqui. Entra aqui, perfeito. Depois eu vou tomar essas cidades aqui perto. Pra gente não ter mais problema. Ou eu volto? Vou voltar, na moral. Vamos voltar? Pra não dar merda? Pronto, vamos voltar aqui. Conseguimos impedir a revolta, não precisa ficar ali. Infraestrutura, recrutamento. Vamos recrutar mais um Chessor aqui, que tem um range alto pra caramba. Vamos recrutar mais milícia pra manter a ordem nas cidades. Infraestrutura não precisa, né? Teatro. Teatro vai fazer o quê? Vai dar felicidade pra todas as classes? Clamor por reforma. Tá tendo problema de coisa religiosa na cidade, né? Tá tendo religious unrest, né? Revolta religiosa. Olha, eu vou fazer o seguinte. Se eu mover pra cá, vai dar merda? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou recrutar... Dois Fusiliers of Lines aqui. Ou eu recruto só milícia? Acho que eu vou recrutar só milícia, galera. Pera aí. Milícia é barata, né? Pronto, três milícias. Vamos pro seguinte, deixa eu sair. Eu não acho que vai ter revolta. Puts, vai ter revolta. Eu vou sair, vou deixar revoltar. Depois eu vejo o que eu faço. Ou eu fico? Eu vou ficar mais um turno. Vamos segurar a cidade mais um turno. Vamos mover esse gentleman pra cá, pra gente poder avançar a tecnologia. Eu não vou mais fazer nada. Eu vou só segurar Cairo e não vou descer. Eu vou segurar o Cairo e depois vou tomar essa cidade aqui. Depois eu vou tomar as duas de baixo aqui pra me proteger do avanço britânico. Vamos passar o turno de novo. Eu tava pesquisando... Débito nacional, né? Que reduz o custo dos exércitos em 5%. Isso vai ajudar a gente a ter mais de um exército. Vamos lá. Eu não quero tretar desnecessariamente por enquanto. Ó, os mamelucos estão fazendo um exército bom ali, hein? Grande. E forte. Eu tô quase conseguindo canhão pro meu segundo exército. Quase conseguindo canhão. Vamos lá. Dois cavalos aqui. Aqui tem um. Vai ter dois. Vamos lá. Agora eu tenho um exército aqui com os cavalinhos que vão ajudar a destruir os canhões inimigos caso eles queiram encher o nosso saco. Recrutamento não precisa. Estrada faz. Se não tiver estrada a gente tá ferrado. Eu acho que eu já posso mover o exército de Napoleão daqui. Vem cá, gentlemen. Pra cá. Vai levar só 5 turnos agora pra construir a parada aqui. Já vamos dar upgrade na universidade clássica. Já vai gastar uma grana, mas vai valer a pena. Eu vou fazer uma escola de poesia porque aumenta a ordem pública. Eu não posso ficar parado, galera. Vamos lá. Deixa a milícia aqui. Vamos ver se vai revoltar. Parece que não vai revoltar. Parece que não. Parece que tá tudo sob controle. Everything is under control. Eu acho que eu vou ficar bem aqui perto. Bem nessa borda aqui. Ih, caralho. Eu quase perdi vida no deserto aqui, ó. This is the area of attrition. Então se eu passar no deserto eu perco vida. Ok, vou ter que passar pelo matinho então. No deserto a gente perde HP. A gente morre no deserto. Ai, ai. Vamos passar o turno. Enquanto isso, ó. O cara tá buildando um exército grande ali, doido. Olha isso, mano. Se ele atacar minha cidade eu acabo com ele. Trabalhadores fazendo greve. Missão. Esmagar a rebelião em... Nossa. Uma rebelião. Sério? Do nada. Rebelião no Cairo. Beleza. Vamos acabar com a rebelião do Cairo que a gente ganha uma quest. Deixa eu ver. Jafa, não. Vamos ganhar 1k de gold. Eu já não vou poder subir aqui e fazer o que eu queria. Que era destruir esses caras aqui. Vamos mandar os canhões pra cá. Maluco. Esses canhões vão fazer um estraguinho aí. Ordnance Factory. Canhões de 6 libras mais potentes seria bom, mas eu queria outra coisa. Não queria isso, não. Vamos fazer barracas aqui. Daí eu vou poder ter duas cidades recrutando unidade. Fuzileiros de linha. Não. Isso aqui não. Vamos lá. Já dá pra fazer um exército melhorzinho. Vamos lá. Vamos acabar com essa rebelião aqui e ganhar dinheiro. Porque avançar ali foi... O nosso avanço ali foi frustrado pelo nosso inimigo. Dois canhões. Unidades irregulares de azars. Olha. É melhor eu lutar. Pra eu não perder a unidade. Vamos lá. Simbora, galera. Fiz aqui os grupos certinhos. Cala a boca. Eu não irei... É... Usar os nossos reforços aqui. Porque não vai ser muito útil. Nossos reforços não serão úteis aqui. Vou utilizar os canhões aqui. Vamos utilizar os dragões aqui. Vamos utilizar os nossos cavalos pra chegar até o inimigo antes dos canhões acabarem com a gente. Nossos canhões estão atirando já. Não sei se a gente tá acertando o inimigo ou tá... Eu acho que a gente tá indo bem até. Do jeito que tá acontecendo aqui. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá. Vamos atacar esses caras aqui com os nossos cavalos. Beleza, o canhão... Nossa, o nosso canhão não tá acertando nada aqui, cara. Puta merda. Perdemos o nosso dragão. Nosso dragão vai fugir. O general inimigo morreu, pelo menos, né? No charge que a gente fez aqui. Contra os canhões. Vamos tentar pegar os canhões inimigos ali. O tiro tá comendo aqui. Beleza, aqui vai morrer todo mundo de uma vez. Não vai sobrar nada. Ficaram parados aqui. Beleza, a gente conseguiu segurar uns caras aqui. Que iam avançar contra a gente. Melhor do que nada, né? Mata aqui. Finaliza esse maluco aqui. Eu acho que deu certo. Vamos lá. Não sei se atacar... Atacar aqueles lá é melhor do que atacar esses caras aqui. Cara, essa cavalaria é muito forte, cara. Ela é nível alto. Vou posicionar todo mundo aqui. Vou acabar com esses malucos aqui. Essa cavalaria aqui toda vai morrer. Não tem o que fazer. O motivo deles morrerem é muito simples. Eles vão simplesmente... Eles vão simplesmente ser repostos, né? Eu vou recrutar melhores depois. Não preciso de todos eles. Meus cavalos estão fugindo ali também. Não tenho o que fazer. Esses caras têm... Foge, maluco. Aê! Fuja pela sua vida, covarde. Acho que tá bom. Deixa esses caras aqui. Caso o inimigo retorne, vai rolar chumbo na cara. Posiciona aqui certinho. Caso retorne, vai tomar chumbo aqui também. Olha os tiros de canhão batendo aqui na areia, cara. Eu não consigo acertar esses caras. Eu vou mirar lá pra frente, se eu conseguir acertar. Aqui não volta mais. Provavelmente não volta mais. Não! Ai, canhão tá acertando os caras aqui. Vamos lá. Vai ser um massacre aqui. Olha esse cara. Vai! Joga cavalo em cima de... Joga cavalo em cima de... É o resto mais foda da prança, maluco. Vou parar de atirar. Com os canhões. Chega. Hum, já era. Olha a demora, cara. Por causa do nível isso aqui. O nível deles tá fazendo eles lutarem mais tempo. Eu perdi os cavalos, mas não tem problema não. Eu vou repor esses cavalos já, já. Vitória. Olha, sobrou um cavalinho. Um sobrevivente. Você não vai fugir não, amigo. Eu vou acabar com você aqui no auto-resolver. Ok. A rebelião do Cairo acabou. O líder deles foi morto em público. Não vai ter mais rebelião aqui no Cairo tão cedo. Eu acho que eu vou recrutar mais dois cavalinhos. Aqui mesmo. Eu não vou poder sair daqui a hora que eu quiser. Isso é muito chato, cara. Vamos sair daqui com esse exército aqui. E acabar com esses caras aqui. Vitória. Pronto. Só vitória, doido. Volta pra cá. Mantém essas unidades aqui se recuperando. O exército principal, eu não sei se vale a pena manter esse cavalinho aqui. Ele é bom e tudo. Eu acho que pra recrutar o Dragoon novamente, que a gente perdeu, a gente vai ter que derrotar os britânicos na ilha de Cyprus. Porque o que que acontece? Na história, né? Os britânicos eram invencíveis no mar. E os franceses invencíveis na terra, né? A gente vai ter que conseguir derrotar os britânicos em Cyprus pra conseguir tropas mais poderosas. Não tem mais o que fazer aqui, não. Cadê meu agente? Cadê? Ah, ele tá aqui. Será que eu consigo... Sabotar? Aê! Missão bem sucedida. Sabotei o exército inimigo. Sabotando o exército inimigo... Eles não conseguem vir até mim. Acho que já tá na hora de recrutar navios, né? Talvez. Vou pensar. Milícia pra cá. Vem pra cá com o Napoléon. No próximo turno eu vou ter os cavalinhos ou vou poder atacar o meu inimigo nessa posição aqui. Construir um prédio. Ah, um magistrado aqui da região. Vamos lá. Pra cá. Ótimo. Eu já tenho um exército meia boca aqui. Um exército que eu digo... Vamos invadir esse lugar aqui. Ocupamos aqui a região do cara aqui. Vamos fazer um ataque bem dividido, né? Ahn... Tem estrada aqui? Eu tava construindo estrada, né? Infraestrutura pra poder ter uma estrada boa. Vamos fazer barraca. Aqui no Cairo. Gastar uma grana boa aqui no Cairo. Gastar uma grana boa aqui. E deixa eu ver que eu posso recrutar aqui. Acho que eu vou recrutar mais um Chassar aqui. Chassar. Chassar. Recruta mais uma milícia. Acho que não vale a pena, não. Vamos lá. Vamos passar mais um turno. Os turnos são tão rápidos em Napoléon... Que vale muito a pena passar um turno só pra se preparar. Vamos lá. Vem cá, meus cavalinhos. Ó, meu cavalinho. Construí um prédio aqui. Reforços pra tudo quanto é lado. Ganhei um maluco aqui, Bookman. Recruta mais infantaria aqui. Vou recrutar um canhão aqui pra gente defender o lugar. O Cairo precisa ter as melhores unidades, né? Não todas as melhores unidades do jogo, mas... Precisa ter pelo menos um full stack de milícia capaz de defender o Cairo. Caso alguém nos ataque. Será que já tá na hora de atacar aqui? Esse exército aqui, será que dá conta desse inimigo aqui? Ai, ai, ai. Vamos ver. Esses Chassars aqui... Mais esses carinhas aqui. Eu acho que agora a gente dá conta. Agora a gente tem um exército decente aqui... Pra tomar... Pra dar uma surra nesse inimigo aqui. Pena que a gente não conseguia até lá. Por enquanto. O que a gente pode construir aqui que ficou faltando? Deixa eu dar uma olhada. Tem um local aqui no meio que pode ser melhorado, né? Ou são terras? Acho que tem... As terras estão tudo no máximo já. Vamos gastar tudo com... Navios, então. Sloop... É um navio de combate. Mas o Brigg tem mais canhões. Firepower 80, Speed 27. 74, 26. Esse aqui é de guerra. Esse é o melhor navio. 1, 2, 3, 4. Uma frota de 4 navios é o suficiente, eu acho. Vamos fazer um negócio de canhão aqui ser melhor. Beleza, é isso. Já dá pra tomar essa cidade aqui. Vamos vir aqui. Nossa, tem um exército grande aqui. Será que eu consigo tomar esse exército aqui? Vamos fazer um cerco. Ah, consigo, galera. Consigo. Eu acho que eu deveria atacá-lo agora. Ele tem aqui uma população armada, ele tem camponeses. A única coisa forte dele são os canhões. Que são muitos canhões, né? Ai, não. Cara, vamos lá. Canhões estão preparados aqui. Se a gente vai ou não. Nossa, cara. Nossos canhões não acertam. Eu acho que os nossos canhões não acertam os deles. Eu vou mirar. Miraram no nosso general com o canhão. Aí é foda. Eu vou acabar com esses três canhões aqui de uma vez, cara. Tomara que não acertem meu general, cacete. Vamos lá. Mandei os cavalinhos aqui. A gente já fez os canhões pararem de atirar. O que é uma puta de uma vantagem. Esses caras aqui vão perder o combate. Olha isso aqui. Caralho, derrubou meu... Cara, é incrível como nossos soldados não quebram, né? Boa, um tiro veio aqui certinho. Vou mirar no general. General dos caras. Meu amigo, é muito tiro, cara. Peraí, peraí. Pra cá. Conseguimos? Conseguimos espantar os caras. Conseguimos espantar os caras, galera. Agora é só vir pra cá. Ah, não. Porra, general ferido, velho. Maluco. Ferido Napoleão. Ferido Napoleão, galera. Vamos meter tiro aqui que a gente ganha. Vamos meter tiro aqui que a gente ganha. Vamos acabar com esses canhões aqui pra não ter mais tiro. Esses caras aqui não vão morrer não, porra. Atira. Beleza, nossos cavalos são fugindo, mas não tem problema, não. Ah lá, os caras se buffando. O general buffando eles. Abre aqui. Eles não ganham da gente na infantaria. Eles perdem feio. Se eles tentarem ganhar da gente na ignorância, eles vão perder. Beleza, a cavalaria tomando tiro aqui. Conseguimos. Conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu, galera. Vamos tentar virar o canhão, os canhões pra lá, pra matar os caras agora. Fujam, covardes. Fujam. Eu acho que vale a pena se ferir com o Napoleão pra tomar uma cidade, não vale? Sendo sincero. Acho que não tem problema. Se ferir pra conquistar uma cidade. Acho que Napoleão faria isso com certeza. O que que é isso aqui? Olha, os caras largaram o canhão pra vir pra cima. Que loucura. Falta esses dois aqui irem embora. Vamos lá. Eu acho que o resto não volta, não. Venham. Ha-ha, general. Venha para sua morte, general mameluco. Sua capital será minha. Suas mulheres nem tanto. GG. Acabou. Acabou, galera. Acho que acabou aqui. Agora o jogo... Acabou. GG, 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 GG. Ah. Infelizmente, nosso general se feriu. Beleza, conseguimos. Conseguimos. Victoire! Vamos ocupar pacificamente. Vamos ver quanto tempo o Napoleão vai levar. Napoleão retorna pra casa. Vai levar um tempo até ele voltar. Blá, blá, blá. Região capturada. Conserta. Não tem nem estrada. Que lugar mal desenvolvido, velho. Tipo, não tem desenvolvimento. O lugar todo underdeveloped. Eu não queria ter perdido o Napoleão, não. Fiquei triste, galera. Eu fiquei realmente abatido. Eu acho que eu vou entrar em depressão e morrer. Próxima batalha vai ser contra esse exército aqui dos caras aqui. Com sorte vai ter menos canhão do lado deles do que do nosso. Dá pra atrasar o inimigo com o agente aqui? Vamos ver. Agente detectado. Nosso agente teve que sair de dentro do exército do cara. Vamos vir aqui que eu quero ver o que tem. Que exército tem aqui? Não dá pra ver, não? Ainda não. Vamos só passar o turno, então. Avanço intelectual. Escola pública. Caramba. Cadê? Conseguimos escola pública, galera. Conseguimos a taxação aqui, melhor aqui. Riqueza gerada por todos os prédios. Divisão de trabalho. Isso é bom. Eu quero Fire Advance. Essa tecnologia militar permite que a gente ative uma habilidade de andar e atirar ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Não, deixa eu pegar escola pública. Escola pública é muito bom. Que aí eu libero outro gentleman e eu consigo recrutar mais gente. Vamos lá. Aqui tá tranquilo. Tamo recrutando aqui, tá tranquilo. Mais um canhãozinho aqui. Pra onde foi nosso inimigo, hein? Onde está meu inimigo? Clearance aqui, pra gente ter comida. Estábulo. O que que é melhor aqui? Acho que um Trade Import é melhor aqui. Beleza. Faz infraestrutura aqui. Esse exército aqui não vai poder avançar por enquanto, não. Vamos lá. Cara, tem um exército gigante aqui. Gigantesco. Aqui já tem o quê? Eu vou ter que avançar, doido. Vou ter que meter o louco aqui. Vou ter que meter o louco aqui no cerco. A gente é mais forte que eles. Eles só tem um canhão. Eita porra. Ele falou uns palavrão ali que eu não entendi. Infraestrutura, não vou consertar nada. Aqui a cidade tá bem alinhada com a gente. Ela não tá... Ela não tá puta com a gente, não. A cidade tá bem tranquila. Eu poderia vir aqui atacar esses carinhas aqui mais fraquinhas? Acho que eu vou até fazer isso. Vamos lá. Adeus. Matamos o líder deles. Mais ou menos, né? No caso, o líder deles que tava vivo. Eu acho que eu vou ficar um tempo parado com esse exército. Fode a revolta. Não vai ter mais revolta porque eu entrei aqui. Mas se eu andar, vai ter revolta. As estradas agora estão feitas, ó. Daqui pra cá, pro Cairo. Então eu posso proteger o Cairo com tudo que eu tenho. Vamos passar o turno. Vamos passar o turno. Olha! Resolveram nos atacar. Rapaz, vai ter briga. Vai ter briga. Vambora. Essa é a saideira. Bom, vamos lá. Eu vou manter a cavalaria perto dos canhões aqui. Vou manter esses Chessers aqui dentro pra... Atirar em quem vier aqui. E vou atirar neles com os canhões, fazendo com que eles venham pra cima. Enquanto eu posiciono... Esses caras aqui no lugar certo aqui pra gente impedir o ataque. Vamos lá. E esses outros aqui também. A gente tem que posicionar esses caras aqui na frente. Enquanto o nosso general fica tranquilo aqui. Vamos lá. O inimigo vai receber reforço. We are ready... Eeeh! Os canhões aqui não estão num lugar bom. Tá, tem problema não. Mesmo os canhões aqui não estando num lugar muito bom, a gente dá um jeito. Agora que eu tô vendo. Os canhões estão acertando a lombada aqui, doido. Puta merda. Para de atirar. Vamos lá. Temos que ir um pouquinho mais pra lá. Pra poder acertar os inimigos. Um pouquinho mais. Beleza, esse prédio aqui é meu. GG. Vou pra cima desses caras aqui pra não dar merda. Se a gente deixar os mamelucos... Dominarem... A cidade... Fudeu aqui. Nossa senhora! Tiro de canhão vindo de lá, ó. Raspando a orelha. Acho que a gente consegue fazer aqui o negócio tranquilo aqui. Beleza, fizemos recuar aqui. Que era o nosso objetivo principal. Matou o general! Matamos o general inimigo, cara. Morreu sem querer. Eu nem queria matar o cara. Vamos lá. Eita, nossos franceses estão caindo. Os franceses morrendo. Beleza. Uma saraivada nossa é mais do que a deles, né? Saiam daqui de dentro. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão com o cu dando o bote aqui dentro. Eu vou ter que usar os canhões aqui do jeito que eu imaginei. Bem aqui em cima, porque senão a gente já era. Vamos lá. Vamos pegar a nossa infantaria toda, mover pra cá. Mover o general pra cá, pra trás dos canhões. Chessan pra cá. Eu acho que a gente dá conta, hein? Falta um canhãozinho. Matamos? Matamos mais um general, galera. Eles estão com a moral baixíssima, porque o general morreu. Por que esse cara chargou? Que loucura, velho. O cara... Chargou o maluco ali. Eu vou atacar esses caras aqui com um cavalo. Beleza, mata. Recuou, mata aqui. Faz a formação bonitinha aqui. Desativa os canhões aqui, os cavalinhos. Tá dando certo aqui. Tá dando certo aqui. Eu deveria fazer charge de baioneta aqui, né? Toma! Quer dizer, eles fizeram em mim. O mesmo problema com os canhões aqui. Será que eu consigo acertar quem tá lá atrás? Beleza, matamos todo mundo aqui. Todo mundo aqui que tinha que morrer, morreu. Aqui tá indo. Quando a gente pegar a tecnologia de andar e atirar, a gente ia matar todo mundo, cara. Só vai ter francês... Só vai ter francês matando. Eu vou atacar o inimigo aqui. A gente tá acertando os caras aqui com os canhões. Pelo menos o... Pelo menos o ângulo dos canhões tá correto. Vamos lá. O ângulo dos canhões a gente acertou, galera. Pelo menos o ângulo dos canhões. Pelo menos o ângulo dos canhões a gente acertou, galera. Nosos meninos estão correndo, senhor. Beleza, ganhamos. Deu certo, deu certo. Aqui a gente tem que ganhar também. Olha que bonito, galera. Que jogo bonito. Os canhões estão... Tá chovendo chumbo aqui. Vamos lá. Aqui a gente ganhou já. Pronto, acabou. Ei, pelo lado não, desgraça. Covardia isso. Pô, não acaba munição em Napoleão. Eu sempre... Não acaba munição, né? Isso sempre me deixou curioso. Atira ali. Atira em quem tá fugindo. Ah, é vitória. Close victory. É, eu acho que foi boa, é vitória. GG, mano. Não perdemos nada. O cerco tá rolando ainda. O nosso agente... Ah lá, um agente recrutado. Esse homem foi recrutado pela nação como um agente. Ele está... Available. Ah, o Napoleão tá aqui. Napoleão. Napoleão tá tranquilo. Esse outro agente eu vou vir aqui pra roubar a tecnologia dos outros. O que que eu posso roubar? Ah, não tem como roubar nenhuma tecnologia do inimigo. Beleza. O Napoleão se convalesce. Ele voltou. Então eu tenho dois agentes agora. Quando eu tomar essa província aqui... Eu vou poder colocar ele pra poder segurar... É, ganhar mais pontos de tecnologia. Ahn... Recrutar mais canhositos? Acho que tá bom. Deixar do jeito que tá. Bota um exército de camelo aqui. Os caras com o camelo. Pra defender o que ficou aqui. Vou precisar de mais dois Chesser aqui. Não dá pra avançar sem ter cavalo. Tá dando tudo certo. Os exércitos que eu fiz. O ataque aqui no inimigo. Ah, os caras tão se curando muito aqui. Parece ter um bônus absurdo de cura nessa região aqui. Vamos me infiltrar aqui. Ah lá, missão bem sucedida. Deixa eu ver o exército do inimigo. Ih! Ih! Nossa, não tem nada aqui, doido. Vamos ajudar aqui. Vamos matar esses caras aqui. Com esse exército de milícias. Perdeu, otário, cuzão. Otário, cuzão safado. Eu não queria perder esses caras aqui. Vamos ver. Eles ainda tem um exército formidável aqui. Bom, galera. No próximo vídeo a gente destrói esses caras aqui. Eu queria fazer mais uma batalha e humilhá-los de novo. Mas no próximo episódio é melhor. A gente faz a batalha, destrói nossos inimigos, toma esse lugar aqui e já prepara uma frota naval pra destruir os nossos inimigos. Beleza? Esse foi Napoleon Total War. Fui!